Hoje aqui vamos aprender no canal a como replicar aplicativos aqui no Redmi Note 11S É muito simples e fácil, se você tiver alguma dificuldade, então você está aqui no vídeo certo Então vamos aqui, vou abrir a barra de aplicativos, vou descer aqui Vou descer mais um pouco, até aqui achar segurança, então eu venho aqui E vou descer de novo, na última opção vai estar aqui escrito Dual Apps Então eu vou apertar aqui, vai pedir para eu criar, eu posso criar até 13 Dual Apps eu vou criar aqui, vou pegar aqui do mais simples E já está aqui, já está me recomendando Você pode criar também da Netflix, Spotify, eu vou criar aqui do Facebook Então eu vou apertar aqui, eu vou ligar, vai perguntar se eu quero ativar Esse serviço eu vou ativar Então já está criando aqui Dual Apps Só aguardar um pouco, já foi criado Então é isso pessoal, se você tiver alguma dificuldade, compartilhe aí também Para outras pessoas, para que ela não saiba E também comentem se a gente pode ajudar vocês mais ainda Então é isso, tchau!